Música Olá, boa tarde pra você. Enfim, a sexta-feira chegou, o dia pra dar aquela descontraída. Fim de semana tá na porta e o meio-dia em revista, sempre trazendo opções para o seu fim de semana. Fica comendo, porque está começando o nosso Giro Cultural. Música Então vamos começar o nosso passeio cultural pela cidade? Tempo de festas Juliínas e os últimos detalhes para o Festival Folclórico do CSU do Parque 10 estão sendo ajustados. O Arraial começa hoje. O lugar, que já é ponto tradicional de encontro e diversão dos moradores do bairro, teve a primeira etapa de revitalização concluída para a realização do evento. A 36ª edição do Festival Folclórico do bairro Parque 10 de novembro vai dispor dos novos espaços do CSU, que está sendo reformado. A primeira etapa revitalizada foi entregue pela Prefeitura no dia 30 de junho para a realização do evento. A organização do evento é da associação. A associação está entrando com todo o custo de palco, som, tablado, som, iluminação, organização de barracas, do comércio aqui dentro. Em contrapartida, pelo uso do espaço, a associação está cedendo espaços para que oito instituições, OSCs, organizações da sociedade civil, tenham barracas aqui para comercializar produtos. O período de 9 a 26 de julho vai ser dedicado ao arraial. A partir do dia 27 de julho ao dia 7 de agosto, as atrações ficam por ponta dos grupos das categorias prata e bronze do Festival Folclórico do Amazonas, que costumava ser realizado no Centro Cultural Covos da Amazônia, na Bola da Suprama. Desde 2014 que a Prefeitura de Manaus tem realizado o 60º Festival Folclórico do Amazonas, em conjunto com o governo do Estado. Então, a partir dessa data, a gente tem procurado buscar sempre o melhor para o festival e lembrando que tudo é pedido dos próprios grupos. Esse ano, mais uma vez, os grupos folclóricos que compõem a categoria bronze e prata do Festival Folclórico nos procuraram e pediram que fosse alterado o local da festa e que viesse para o CSU do Parque 10. De acordo com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, o evento não conta com recursos públicos. A Prefeitura concede apenas o suporte estrutural, como a disponibilização de transformadores de energia elétrica. Todo o dinheiro investido no festival foi levantado pela Associação de Moradores do Conjunto Castelo Branco 2. Duas instituições sociais próximas ao CSU vão oferecer espaço para o estacionamento. Infelizmente, tem pessoas que vêm que não têm aquela consciência, estacionam na garagem de pessoas da comunidade, moradores, entendeu? E, vira e mexe, eles estão chegando aqui junto com a gente para anunciar a placa do veículo, tem morador que se aborrece. Então, para evitar isso, é que nós estamos disponibilizando dois locais de estacionamento. Foi uma preocupação nossa, porque é muita reclamação, às vezes, de moradores. Então, para evitar isso aí, nós disponibilizamos a APAI e disponibilizamos o estacionamento da Havan. Preço simbólico e, ao mesmo tempo, ajudando essas duas entidades. O Festival Folclórico do CSU do Parque 10 acontece de 8 de julho hoje até o dia 7 de agosto. A entrada é gratuita. Já nos estacionamentos, será cobrado o valor de R$ 5,00. Agora, nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, tem mais Giro Cultural pela Cidade, mas antes, tem uma turma bacana que está aqui hoje pela primeira vez, Two Times. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Bound that money, break it down Girls, it's a hallelujah Girls, it's a hallelujah Girls, it's a hallelujah Cause I'm tough, I'm gon' give it to you Cause I'm tough, I'm gon' give it to you Cause I'm tough, I'm gon' give it to you Saturday night, we're in this spot Don't believe me, just watch Don't believe me, just watch Don't believe me, just watch Before we leave Let me tell you a little something Uptown, funk you up 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 Sugar, how we get so fly Yeah, 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 yeah Got me lifted, drifted, higher in the ceiling And ooh, baby, it's an ultimate feeling Got me lifted, feeling so gifted Sugar, how we get so fly Sugar, how we get so fly Sugar, how we get so fly Sugar, sugar, how we get so fly Sugar, how we get so fly Aê, obrigada, que som gostoso. Nossa sexta-feira tá muito boa aí com a Two Times, mas a gente continua aqui o nosso giro cultural com convite. Hoje nós temos aqui o representante da banda Rockaholics, que também já veio aqui várias vezes no programa. Tudo bem, Rubem? Um prazer estar aqui. Um prazer todo nosso recebê-los. Aqui, e eu quero saber que convite especial é esse que você tem pra gente. Bom, hoje, invadindo aqui o espaço da moçada da Two Times aqui, a galera de casa, né? E Porão do Alemão, hoje vamos fazer uma noite especial, né? As sextas-feiras especiais do Porão, vamos fazer uma noite dedicada aos fãs de três bandas do rock, do cenário alternativo, o indie, né? Como chamam, que são The Killers, Kine e Kings of Leon. Vamos fazer lá uma hora e meia só com os grandes hits dessas três bandas, esperando a presença de todos os fãs, todo mundo convidado aí pra cantar junto. A gente fez uma seleção só com as músicas mais conhecidas. É realmente um teste, né? A gente vai fazer um teste. Pois é, exatamente. Porque, eu até te perguntei, né? Indie, rock, aí você tem... É aí, de repente, um desafio pra você? É. A questão do nome... Precisa de um nome pra divulgar. É meio complicado a casa até colocar, assim, um especial, a banda tal, tal, tal. Então, foi sintetizado. Várias pessoas pediram algumas outras bandas no site do bar, mas, assim, como eu passei até no perfil da banda, que é um desafio pra Rockaholics verificar se realmente tem esse público de indie alternativo. E aí a gente teve que escolher três bandas que já tem uma história, são bandas muito populares. E, por isso, a escolha do repertório é em cima, justamente, dos hits, né? Que é pra ver todo mundo cantando. Dependendo de como for a aceitação, a procura da galera, né? A gente vê que tem um pessoal que curte um alternativo, um indie rock, a gente vai fazer novas edições com outras bandas e, de repente, essas três bandas separadamente, né? Um especial só do King, um especial só do Kilos, do Kings of Leon, que tem material. Tem material. Agora, precisa ver se tem a procura, né? Se tem o consumidor, se a galera tá disposta a ir lá no porão. Um monte de galera do Indie alternativo, os fãs, todo mundo realmente convidado pra fazer uma festa bem legal, bem bonita. Então, por isso, a gente deixa aqui o convite. Então, mostre que você é fã, que aí a gente vai formando aí um cenário, né? Exatamente, exatamente. Porque, às vezes, a pessoa quer e não tem pra onde ir, não tem alternativa. Exatamente. Tá aí a alternativa com o Kilos. A própria Two Times, que é a banda parceira também, toca direto na noite, sabe que a procura, às vezes, fica... A questão da procura do público fica um negócio muito fechado. Às vezes, o público acaba se fechando, aquele mundinho de repertório. Tem uma banda, assim, que tem uma... Bandas que tem uma riqueza, vários discos, tem bandas com mais de dez discos que tem... Que poderia... A gente poderia explorar muito disso. E o público se fecha muito naquela música, ou naquela outra música, ou naquele CD, ou naquele estilo. E a própria Rockaholics, toda vez que a gente vem aqui, a gente frisa que nós somos rockólatras. A gente gosta do rock... É isso que eu ia te perguntar, de repente, meu telespectador, que ainda não viu, por que Rockaholics? É, nós somos os rockólatras, né? A gente consome tudo que tem a ver com rock and roll. De Beatles, Elvis, Chuck Berry, até Sepultura. A gente gosta muito de tudo. E aí, o que a gente... E as próprias outras bandas, eu acho que o desejo, assim, é de poder explorar aquele lado B que a gente, como músico, gosta tanto de curtir em casa e não tem aquela abertura, né? Nas casas, devido à questão do público que se fecha aquele... Então, esse é o teste de hoje. Vamos ver. Olha, eu vou te deixar um teste, porque eu sou fã de Rockabilly, pra quem sabe eu sou pinap assumida, mode girl. Você falou aí várias coisas que eu curto. É o mesmo, não é? Chuck Berry. Isso é sensacional. Isso é o começo de tudo. Ah, e quem sabe, não é, já fica o convitinho aí pro pessoal do Porão. Por que não, gente? Vamos lá pro Rockabilly, né? E temos bandas excelentes nessa linha, né? Vamos lá, meninas, vamos lá. Temos lá o grande Matheus, né? Que representa muito bem essa sensacional do Rockabilly. Matheus, Matheus, a raíça, queridíssimos, um beijo. Inclusive, aí, comemorando de repente, aí, vamos estender a comemoração dos 18 anos do Porão, né? Que acontece agora dia 13, recebi convite, presentinho, beijo pra toda a equipe, parabéns alemão aí, por ser aí um celeiro, um cenário maravilhoso pras bandas locais, não é? De rock, de todos os tipos. É, sem querer babar ovo, já babamos. É a casa, é a casa do rock and roll. É a casa, é referência. Referência. A gente tá esperando só aí a confirmação da presença do Alemão aí, quarta-feira, que a gente vai fazer um especial rock, que a nossa semana toda vai ser dedicada ao rock. Então, eu quero agradecer, Rubem, sempre pela participação. Vou te deixar aí o meu pedido. Vamos fazer um especial Rockabilly aqui no meio-dia. Eu vou fazer a minha intervir lá como o embaixador do rock. E aqui também, não é? Eu vou lá. E aqui também, vamos fazer, de repente, uma cesta especial. Mas deixa aí o convite pro meu público pra gente encerrar. Vamos lá, pessoal, hoje à noite, lá, galera, no Porão do Alemão. Você que é fã de Kine, de Killers, de Kings of Leon, você vai ter uma noite bem legal hoje à noite. Vai cantar todos os hits. Hoje é especialmente pra você. E a gente também aproveitar pra fazer, tocar bandas que a gente adora, né? Como somos os rocólatras, a gente também é muito fã de alternativa, de rock. Parabéns pelo trabalho. Um beijão pra todos os meninos aí da Rockaholics. Voltem sempre. A gente tá sempre de portas abertas. A gente conversa daqui a pouquinho com mais música aí. Só que agora eles tocam, por favor, Tio Times. Vamos lá? A gente tá sempre de portas abertas. 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 Esse clima de sexta-feira tá bom, né? Nosso giro cultural com muita música boa. Parece que eles, assim, adivinharam o meu pensamento, porque eu sou fã de Bruno Mars. Sejam bem-vindos. Tio Times, pela primeira vez, no meio de em revista. A banda é nova, não tem tanto tempo, assim, né? Oi. A banda... Oi. Passa aqui pra ele, então. A banda já tem cerca de quatro anos, né? A gente começou com uma outra formação. Hoje a formação é totalmente nova, né? A gente tá inovando tanto o repertório, quanto os músicos também. O único integrante que tem da banda antiga ainda sou eu. Você, William. Isso. Na primeira formação e tentando levar a banda e continuar o nosso trabalho, né? Vocês começaram mais com uma pegada rock, William? Isso. A gente começou na primeira formação, era mais rock, rock and roll, né? Agora a gente tá tentando puxar mais pra esse lado do pop e tal, tocar umas músicas mais dançantes. Dançantes pra caramba, porque eu não parei ainda aqui. Eu adoro, muito bom. A gente vê uma necessidade, assim, hoje, um público de Manaus, né? Procurando essas músicas, entendeu? A gente tocar uma coisa mais dançante hoje e a gente tá tentando focar mais dentro desse padrão, entendeu? Dessas músicas mesmo. Que hoje são poucas bandas aqui em Manaus que fazem esse mesmo repertório, com essa mesma estratégia. Uma banda também que a gente conhece aqui, que a gente gosta muito, que tá morando em São Paulo, a headphone que tinha aqui, esse mesmo público. E a gente tá tentando recuperar também um pouco do que eles deixaram aqui pra gente seguir a nossa carreira aqui dentro de Manaus. William, você então que é o mais antigo? Porque normalmente eu peço pro vocalista, mas as honras da casa hoje ficam com você. Apresenta pra gente, então, essa nova formação. Ok, aqui no vocal agora nós temos Glaucio. Glaucio. Bianca. Bianca no baixo. Nossa menina dos olhos. Pois é, já vou perguntar. E também família, né? Que tem o Ítalo aqui, que é irmão da Bianca. É irmão? Olha só, passa pra Bianca que eu quero saber como é ser a diva da Two Times. Pois é, né? Eu gosto de tocar com os meninos. Tô muito feliz de estar trabalhando nesse projeto pop. Já trabalho na música há bastante tempo, já trabalhei com música clássica em orquestra. E agora eu tô trabalhando com pop aqui com eles e tô gostando muito. E como é trabalhar com irmão? É de família isso? É. Como é que é? Quem é que começou primeiro? Bom, a gente... Eu comecei tocando primeiro o teclado. E o Ítalo era baterista. E depois de um tempo ele passou pra guitarra e eu pro contrabaixo, mas desde criança a gente toca junto. Então, já tá bem entrosado, né? E Glaucio? Eu... Oi? Tudo bom? Tudo bem? Como que é a tua carreira aí? Você já vem de outras bandas? É a primeira banda? Carreira solo? Na verdade, a música ela tá no berço, né? Meu pai era vocalista da Bluebirds, uma banda de... Sério? Muito antiga aqui em Manaus. Muito, já ouvi falar muito. Então, desde pequeno, desde sete anos eu toco piano, toco teclado. Acho que eles nem sabiam disso. E fui DJ por sete anos, toquei pela Seven Entertainment, toquei na Musique Nui, larguei a discotecagem pra ir em busca desse sonho de cantar. Participei do The Voice Manaus, na seletiva, fiquei em terceiro lugar e aí uma semifinalista me convidou pra formar uma banda. Eu formei a Pop Rocket, que também existe, é banda parceira nossa. Pois é, a gente já chamou aqui, eles ainda não... A gente vai vir, a gente vai vir, uma hora a gente vem. É difícil, né, conciliar a agenda de todo mundo e tal. Foi ralado a gente chegar aqui e é muito satisfatório pra gente estar fazendo parte dessa história aqui do Medim Revista. Muito mais satisfatório pra gente, que é uma sexta-feira que a gente dedica a música. Eu quero agradecer, só que antes eu vou receber uma convidada muito especial e aí vocês terminam. Mas, por favor, antes de eu receber essa convidada especial, eu quero que vocês deixem contato e agenda de show. Beleza, vou passar aqui pro nosso barão aqui da banda, nosso mestre. Contatos pra banda, 9390-9704, né, falar comigo mesmo, William. Shows, a gente, o Glaucio agora vai ter, vai sair de férias, né, quando ele retornar a partir do dia 22. A gente, por enquanto, só tem fechado o dia 22. A gente toca no Elvis, dia 22, a gente vai tocar lá no Elvis. E retornando pra Manaus, quando ele voltar, a gente vai poder divulgar mais agendas. Divulguem sempre e voltem aqui no meu dia. É, semana passada a gente tocou bastante, né, a gente tocou até num evento aqui gastronômico, na Rota dos Chefes. Sim, sim. Falando também do Porão do Alemão, a gente fez o especial Michael Jackson lá, que foi um sucesso lá no Porão do Alemão. Imagina. Mandar até um abraço lá pro pessoal lá do Porão do Alemão, né. Pois é, a gente já mandou aí, para os oito anos. É, o Porão do Alemão agora é de maior, né. Não é? De maior. Obrigada, meninos. Eu quero convidar a minha parceira, apresentadora Mirim, do Meio de Revista, Luma Venha Cá. A Luma que tá sumida, né, Luma? O público tá com saudade, sempre pergunta por você. Conta aí, por onde você anda, Luma? Bom, eu tô sumida, mas vou voltar com boas notícias pro Meio de Revista e uma surpresa pra ter saudade. Beleza. Tem surpresa? Nem eu sei dessa surpresa, Luma. Ó, vou ficar de olho, hein, mas não pode demorar muito, tem que falar com a Luana lá pra produzir logo isso. Tá certo? E por falar em Terça da Beleza, Luma, você sabe que tá rolando uma promoção. Você conhece essa promoção? Sim, eu tô seguindo eles no Instagram e eu vou mandar um convite pra quem não tá participando. Corre lá no Instagram do Meio de Revista e... Participa, né? Participa. Que é o loiro... Dos sonhos. O loiro dos sonhos que tá passando aí, que essa transformação, a telespectadora que ganhar vai ganhar uma super transformação, Luma, lá no estúdio Retro. Você gostou do meu novo cabelo? Tô loura também, só que o meu loiro é mais discreto, é qualquer loiro. Vale qualquer loiro. Sim. Então tem que correr pra participar, não é? Que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Então a gente quer o quê? Desejar um ótimo fim de semana pro público? Quer mandar um beijo? E o Meio de Revista fica por aqui. E agora a gente vai com a música com a banda Two Times. Two Times, por favor. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Ei, vamos lá. Vou mandar um clássico aqui pra vocês. Fechar com chave de ouro. E agora a gente vai com a música com chave de ouro. E agora a gente vai com a música com chave de ouro. E agora a gente vai com a música com chave de ouro. E agora a gente vai com a música com chave de ouro. E agora a gente vai com a música com chave de ouro. Tchau.